Olá, gurizada, beleza? Tudo chique, bacana? Tudo 100%? Só o ouro aí, meu patrão? Como que vocês estão? Então, gurizada, no vídeo de hoje, né, me trazer mais uns acessórios que a gente colocou aí na Mercedesinha, qualificado, né, que a gente, eu queria colocar faz tempo e hoje chegou, chegou o dia de nós conseguir colocar aqui na Mercedesinha e ficou qualificado, meu patrão, você tá doido? Eu vou mostrar pra vocês certinho como que fizemos ali pra instalar o tançanhado, corujinha e os foguinhos laterais. Então, eu vou estar mostrando pra vocês, positivo, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like pra tá me ajudando aí, positivo, me ajuda aí com o like, vocês estão me ajudando vendo que o meu trabalho tá... que vocês gostam desse tipo de vídeo, que eu também adoro fazer esses vídeos, né, que vocês sabem, eu amo caminhão, né, então, é, eu gosto de tá qualificando a Mercedesinha, e é isso aí. É, e já se inscreve no canal e ative todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo positivo, e aí me segue no Instagram, que é o primeiro link da descrição, já tá aparecendo aí, beleza? Vamos lá. Então, coloquei uma tançanhada corujinha, meu patrão, a anterior, aí, né, corujinha. Ó, pessoal, não liga que isso aqui, ó, é dupla face, tá? Só que meu pai colocou a dupla face, ele comprou uma que é ruim, não é a transparente, ela é preta, e daí ela fica com isso aqui, assim, com esse lado preto, então a gente vai ter que trocar ela, vamos tirar e colocar outra ali, porque, então, fica bem feio, né? Ó, mas é assim, de noite fica bem melhor, né, que eu vou, depois eu vou mostrar de noite pra vocês, porque agora tá de dia, né, como vocês estão vendo, mas já fica bem top, você tá doido. E também, né, instalamos foguinho aqui, ó, deixa eu vir aqui, ó, gurizada, instalamos dois foguinhos aqui na caixa de bateria, aí, ó, chama, agora ficou no naipe, meu patrão. Agora eu vou explicar pra vocês como que a gente fez as ligações, né, certinho, aqui. Então, gurizada, aqui eu não vi muito bem, mas aqui eu tava, ontem foi eu e o pai, aí a gente furou aqui, deu um trabalhão pra conseguir furar, pra passar esses parafusos aqui do caramba, mas conseguimos. Aqui a gente mandou hoje eu instalar, gurizada, porque a gente tava, é... Ah, a gente não quis instalar dessa vez, mas... Daí a gente mandou instalar ali, mas é bem simples, ó, ele liga aqui o terra, né, liga aqui de certinho, e a gente ligou no do baú aqui, gurizada, ó. Ligamos ali, ó, vocês estão vendo aqui, ó, essa... Esse fiozinho desce ali embaixo, e vem aqui, ó, e liga aqui, nesses fios aqui, e daí que faz na meia luz isso aqui, entendeu? Então é bem... Bem simples, né? E daí... A corujinha. A corujinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Só um pouquinho. Opa! Ai, ai. Tem um gurizada aqui, ó. Ó. Aqui, né, ela é com suportinho pra, é, um... Um trêzinhos aqui, três coisinhas, então ele teve que ligar aqui certinho, né, porque esse aqui a gente não tinha, e daí ele já fez um precinho da hora pra nós, e a gente já instalou pra nós lá facilmente, né. Olha, ele puxou ali, foi até lá embaixo, né, e daí instalou aqui, ó. Deixa eu puxar esse aqui também. Deixa eu abrir aqui, né. Só um pouquinho de desarejado. Aí, aqui, ó. Fica aqui. Ó, a gente abriu aqui, né. Daí, ele instalou nos fios aqui de dentro. Não vou tirar pra vocês verem, pessoal, porque eu não tenho essa chave agora aqui pra tá abrindo, mas é bem simples, né. É, ele ligou ali nos fios ali de dentro, daqui, e puxou aqui, é bem pertinho, então deu super boa dele instalar a corujinha ali, né. Como vocês viram aí, ficou chique show, né, ficou massa demais, a corujinha, os foguinhos. Então, pessoal, como vocês sabem aí, né, existem dois tipos de corujinha. Eu vou estar colocando a foto delas aqui pra vocês em 3, 2, 1, já. Coloquei aí pra vocês verem como que é. Existe, como eu falei, existem dois modelos. Um é a corujinha, a original, né, como falam, né, que é a, como que eu posso, a original lá das carreta fascine, das randon, que se não tô enganado também tem. Então, ela é, eu coloquei a foto aí pra vocês verem, ela é redonda aqui, e no meio dela é branco. É, ela é a luz de rei, luz de seta, né, dessas carretas, então daí eles compram essa e colocam como a corujinha. E também existe a outra corujinha, que ela é arredondinha com um biquinho pra trás, né, um pouquinho pra trás ali. Eu coloquei a foto aí, vocês estão sabendo qual que é certinho elas. E daí, eu ia comprar essa com biquinho pra trás, só que daí, eu e o pai não achamos muito legal ela com esse biquinho pra trás. E daí, como a original, né, tava muito caro ela e só pra acender ali, assim, então tava muito caro pra comprar ela. Então, eu decidi comprar uma, essa aqui é a mesma corujinha, vai fazer a mesma coisa. Eu vi os caras adaptando, né, com, das carreta, acho que randon, né, eles pegam lá, colocam o soquetinho de luz atrás, né, e no meio ela é branca. E daí, eles isolam ela lá no meio, faz um adesivinho no meio, e ela fica igual a corujinha original, então fica qualificada. E daí, eu não achei essa aí pra comprar. Eu achei essa aqui, essa aqui é de freio de ônibus, e deu a mesma coisa certinho, né, e eu paguei em torno de 40 reais, mais 10 reais de frete, deu 50 pila. Então, eu comprei essa aí, tô satisfeito, vou mostrar depois de noite pra vocês verem como que fica, fica qualificado. Você tá doido, meu padrão, véi. Agora, só tem que comprar outra dupla face ali pra poder tá, é, colando, ficar transparente, né, porque senão fica meio feio ali com aquele paletinho ali. Então, é isso aí, daí eu volto com vocês pra mostrar de noite, porque eu voltei com vocês, já é de noite agora, né. Ela tô até com outra roupa, porque eu tava mexendo a Mercedesinha, aliás, eu vou já mostrar pra vocês o que que eu tava mexendo em outra coisa. Eu tava de, uma camiseta camuflada, eu tive que tirar porque eu me sujei de graxa, porque eu tava mexendo a Mercedesinha, ele tinha que me enfiar lá debaixo dela pra, pra conseguir arrumar ela certinho. Então, eu já mostro pra vocês o que que eu acabei fazendo, né, nela ali pra poder tá arrumando certinho. Então, guisada, como que ficou? A gente ia colar na dupla face, eu tinha mostrando pra vocês, né, que meu pai comprou aquela dupla face com uma, que é preta, ela é preta, aqui é verde, né, amarelo, verde só. E daí ela, ali quando você tira, fica preta. Então, daí ficou bem feio, né, não ficou legal. E daí a gente ia colar outra dupla face, aquela transparente 3M, né. Eu não achei pra comprar no mercado, porque tinha no mercado e acabou. E daí eu não consegui comprar, a gente tinha que comprar no material de construção, só que eu fiquei com preguiça no material de construção, né. E daí eu, só que a gente tava mexendo agora, né, a gente tirou o corujinha de volta e fui lá e eu achei um, como esse aqui, ó, deixa eu pegar aqui a minha caixinha aqui, caramba. Só um pouquinho. Cadê? Cadê, cadê? Ah, sumiu. Olha, aqui eu achei. Esse aqui, ó, gurizada, ó. Aqui, ó, vocês tão vendo aí, ó. Esse aqui, ó, gurizada, ó. Eu achei esses aqui, né, porque esse aqui você usa pra prender guarda-roupa, é, prateleira, das armários, da cozinha, essas coisas aradas, assim. E daí eu pensei em fazer um suporte com esse aqui pra a corujinha. E é isso que eu fiz. E eu mostrei pra vocês que deu uma ideia da hora demais e ficou qualificado. Você tá doido? Então eu mostrei pra vocês, positivo, gurizada. Voltei com vocês aí, ó. Olha como que a gente fez esse suporte, ó. Aqui tem um furinho, pessoal, só que daí não ia estar conseguindo colocar, né, esse aqui, aqui. Então a gente pegou e pegou um suportezinho menorzinho que eu tinha aqui guardado. Colocamos um parafuso aqui, que ele tem um furinho aqui, ó, né, tem um furinho. E daí eu já aproveitei, né, e fizemos outro furinho rápido ali e deu bom. Fizemos um suportezinho qualificado que não gastamos nada. Ficou massa demais, gurizada. Deixa eu sofocar isso aí, ó. Olha aí como que ficou, né? Aqui. Não atrapalha, hein. Deixa eu acender aqui pra vocês verem. Eu vou de conta pra vocês, gurizada. Olha só como que ficou a corujinha. Chama. Olha só. Olha como que fica. Fica massa demais, né? Aqui ela fica tudo os foquinhos, assim, certinho. Aqui na câmera, né, como ela reluz tudo. E daí, né, fica só um vermelhão, assim, né, mas deixa eu tentar focar certinho pra vocês verem aqui, ó. Olha aí, ó. Vocês estão vendo, né, como ela é lá. É cheio de foquinho aqui, ó. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Um aqui, tudo lugar. E daí, ó. Fica massa demais, meu patrão. Chama. É isso aí, ó. Problema resolvido, né? É isso aí que eu queria fazer. Colocar a corujinha. E também, gurizada, deixa eu acender aqui pra vocês verem. Deixa eu acender. Aqui, ó, gurizada. Eu tava mexendo aqui, ó, no CBE hoje. Ó, como vocês verem, queimou aqui, ó. Esse aqui é do lado esquerdo. Esse aqui eu não troquei, esse CBE. Deixa eu focar aqui pra vocês. Ó, queimou aqui. E daí, eu tive... Ele tava piscando, tipo, que ele... Coisa de polícia, né? Ele ficava assim, ó. E daí, já ia perigar o queima. Então, eu fui lá ontem. Tirei ele. Peguei. Deixei no solzão. Solzão, gurizada. Ali. Limpei ele certinho, deixei no sol, né? E daí, hoje, eu fui lá. Deixei mais um pouco no sol. Bati um arzão nele, né? Ali. Ficou qualificado. E daí, eu peguei e passei silicone nele, ali em volta. E agora, eu acredito que não entre mais água, né? Eu espero que não. E também, assim, que ficou com os foguinhos, gurizada. Que eu já falei pra vocês, hein? Vou ser pra vocês. Ficou qualificado. Agora, de madrugada, hein? Na noitada, meu patrão. Olha só. Ó. Olha só como que ficou. Olha só. Olha só que massa. De noite, fica bem legal, hein? Você tá doido, meu patrão? Aqui também não. Ah, eu vou te embalar. Aí, ó. Se ver que nós colocamos aqui no chão. E é isso aí. Ficou chique e chão. Corujinha. Antenona. Agora, eu vou colocar mais dois LEDs aqui, pessoal. Nesse lugarzinho aqui, eu tenho que colocar mais dois LEDs. Agora, eu tenho que comprar já. E daí, fica qualificado demais. Você tá doido? O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o like. Se inscreve no canal e ative todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo positivo. E me segue no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela o link da descrição do vídeo. Primeiro link da descrição, vocês já vão lá, clica aqui, vocês já vão conseguir me seguir. Positivo, a gente já tá em 472 seguidores. Tá rumo aos 500 seguidores. Então, me ajuda lá pra chegar lá. Porque eu posto bastante coisa antes de sair aqui no YouTube. Em tempo real, né? Na hora. Então, vai lá, eu posto bastante foto. Então, vai lá e me ajuda a seguir. Positivo? Então, gurizada. Hoje é quinta-feira, dia 15 de julho. Instalamos hoje, né? E amanhã, dia 16, é aniversário do meu cunhado júnior. Eu já mostrei ele algumas vezes aqui pra vocês no canal. Amanhã é aniversário dele. E sexta-feira, não, sábado daí, né? É meu aniversário, 17. Meu aniversário é sábado. Amanhã a gente vai fazer um bolinho de 16, né? A gente vai fazer um bolinho. E eu vou estar mostrando pra vocês aí, né? É um bolinho que a gente vai estar fazendo pra mim. Porque sábado daí não vai dar tempo de fazer, né? Porque a gente convidou a minha irmã, né? E daí ela trabalha, ela trabalha. Ela chegaria bem tarde. Daí ela não conseguiria vir. Então, é pra lá vir aqui ou a gente vai fazer no dia 16. E aí já comemora junto, né? O meu aniversário do meu cunhado. Eu vou fazer um videozinho pra vocês verem como vai ser meu aniversário positivo. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, né? De colocando acessórios na Mercedes aí. Novos acessórios. Fazendo novas coisas nela. Novos adesivos. Tudo essas coisas assim. Deixa nos comentários aí qual novo acessório que vocês querem ver nessa Mercedes. Provavelmente eu posso estar comprando esses novos acessórios aí. Pra estar instalando a Mercedes. Colocando aí. Eu tô agora pensando em colocar mais alguns acessórios qualificados pra ela. Positivo. Mas é isso aí. Espero que tenha gostado mesmo. Valeu. Deus que os anjos. Tudo de bom, motorista. Cê tá doido. Ou ouro, gurizada. Falou.